Ai, Polkiri, Polkiri, mano Que que você tá fazendo, cara? Isso ainda pode dar o que falar, viu? Imagina a sua loja nos Estados Unidos que comprou... É, eu falo nos Estados Unidos porque aqui no Brasil ninguém liga Países que as pessoas ligam Uma loja que comprou, sei lá, dezenas desses pra revender na loja Aí chega lá a família na loja, compra, volta pra casa E tem isso Polkiri, Polkiri, cês conseguiram, Polkiri, parabéns Parabéns, 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 cara Cês, cês são fera Ai, é inacreditável, inacreditável Voltei Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver Eu amo consoles portáteis Galera, hoje é inacreditável É isso mesmo que vocês viram aí no título Cês sabem, a gente aqui no canal ama Polkiri Eu tenho aqui o X18S, eu tenho aqui o RGB10 Max Eu tenho vários consoles portáteis da Polkiri Eles fazem ótimos consoles Num preço bem acessível Mas qual que é a última deles? Pode parecer absurdo, mas eles tão vendendo O RGB10 Max 2 Que a galera tá recebendo Bem instalado, site de conteúdo adulto ali dentro Literalmente, tipo, não faz o menor sentido Cê vai folheando a página de emuladores Eu não vou mostrar nada aqui por motivos óbvios Mas se você quer ver um pouco sobre isso Tem no canal do Takiudon Só pesquisar aqui na barra de pesquisar Takiudon E provavelmente amanhã vai sair o review do Rust Do Retro Game Corps E ele vai falar sobre isso também Porque é um grande absurdo Não é um console que eu comprei Não vou mostrar pra vocês aqui em primeira pessoa E por motivos óbvios também Cara, veio um aplicativo de conteúdo adulto Dentro do console portátil Sem explicação nenhuma, sem motivo nenhum O Takiudon mostrou isso Falou que já entrou em contato com eles Eles até agora não tomaram nenhuma atitude Só o que eu sei é que eles emitiram uma resposta Falando que eles não montam o firmware Eles só criam o console Não foi eles que colocaram aquilo ali E ficou por isso Não, calma lá Eu vou mostrar pra vocês aqui um pedacinho pelo menos Deixa eu pesquisar aqui Eu vou entrar aqui no canal do Takiudon Pronto, pra vocês não falarem que eu tô mentindo Olha só essa imagem Olha só essa imagem Isso daqui é o sistema do console Isso daqui é o console portátil Olha o que que tem ali dentro Com 49 jogos Você sabe o que são esses jogos? São vídeos Você clica ali e abre Polkiri Então, eu não sei se realmente a Polkiri comprou uma parada Que não sabia o que tava ali dentro Não testou, só enviou Ou se algum funcionário da Polkiri trollou geral Ou se de repente alguém do marketing da Polkiri Mandou tipo Ah, isso vende, hein Essa parada, esse conteúdo de adulto aí Vende Então se a gente pôr vai aumentar as vendas E o nosso propósito é vender mais Polkiri para adultos A galera já tá dando vários nomes Pornkiri Já tem o Paul Adult Já tem meme saindo Isso daqui é uma grande loucura Parece que a gente tá vivendo num universo paralelo Eu espero que tenha sido sem querer E mesmo que seja sem querer Como assim? Quem que selecionou esses 49 jogos E colocou no meio dos emuladores? Aliás, tem PC em Guine Tem CD ROM Tem Final Burn Now E tem conteúdo adulto Aaaaaah O que que tá acontecendo, mano? Imagina a sua situação A mãe dar esse presente pro filho No Natal Os pais dão esse presente pro filho no Natal Muitas situações Muitas situações Imagina só a filha dar pro pai Imagina só que qualquer pessoa ganha um desse Imagina Chega na mão de uma criança Não é qualquer pessoa A criança é o pior Porque o nome da marca é Polkiri Eles fazem games Eles fazem coisa que pode ser pra gente Que gosta de jogos retrô Porque a gente viveu essa época E sente nostalgia Mas aqui no meu canal Tem também gente de 12, 13 anos E sei lá que idade Isso daqui não pode acontecer Polkiri Eu te amo Mas como que você me dá uma pisada na bola dessa, cara? Eu te defendo aqui todos os dias Eu tenho um canal que roda ao redor dos seus consoles Eu espero Eu espero que esse daqui seja a primeira e última vez que isso aconteça Eu vou com certeza mandar um e-mail pro senhor Chu Que é o... Eu não sei o que ele é Eu acho que ele é um dos donos da Polkiri Sei lá Ele é o cara que responde os e-mails da Polkiri E vou pedir pra ele Algum posicionamento Pra eu poder trazer aqui pra vocês Ali na aba comunidade do meu canal Se você não sabe o que é a aba comunidade É muito fácil Chegar ali É só entrar aqui no meu canal Ele tá ali em cima Tem ali comunidade Tem também o Discord Tá ali no mesmo lugar Já aproveita que tá ali É só clicar em Discord E se não tiver aparecendo pra você Ele clica no sobre Porque você deve estar no mobile Aí não aparece pra você E lá a gente deve estar rindo pra caramba disso E fazendo vários memes Trocando ideias sobre consoles portáteis É isso que a gente faz lá Mano Que porcaria é essa, cara? Alguém fala pra mim Ai, 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 ai Polkiri, polkiri, polkiri Não tem como ter passado reto Isso que não faz sentido pra mim Eles se deram de louco Falaram que não são eles que fazem o firmware Como que eles não ligaram uma vez o aparelho? Não testaram um joguinho de Ah, cara, não me vem com esse papo Alguém organizou isso daí Alguém fez essa imagem Alguém colocou pra você essa imagem Alguém fez isso Se estão colocando o cara de fora aí Mas alguém é culpado por isso E isso ainda pode dar o que falar, viu? Quero ver esses consoles começarem a receber nos Estados Unidos Esse console Imagina a sua loja nos Estados Unidos Que comprou... Eu falo os Estados Unidos porque aqui no Brasil ninguém liga Países que as pessoas ligam Uma loja que comprou, sei lá Dezenas desse pra revender na loja Aí chega lá a família na loja lá Nos Estados Unidos Compra, volta pra casa E tem isso Polkiri, polkiri Cês conseguiram, polkiri Parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Cara Cês... Cês são fera Cês agora passaram dos limites Eu tava aqui me fazendo de advogado do diabo do Dan Bernick Me fazendo de advogado do diabo do... Sei lá, do Odin Entendeu? Falando, olha, aquilo dali tá... Eu acho que tá errado Aquilo dali eu acho que pode melhorar Aquilo dali eles erraram E eu tava aqui elogiando pra caramba O X18S Que eu acho que é um super console revolucionário Que eles lançaram agora Abrindo a nova geração de consoles portáteis E aí eles me reciclam O mesmo chip que eles usaram o ano passado inteiro Mas adicionam esse app extra E falam que foi sem querer Me engana que eu gosto, entendeu, Polkiri? Me engana que eu gosto Que loucura Que loucura Me fala aí Que que cês acham? Cê acha que vai aumentar as vendas? Cê acha que vai diminuir as vendas? Cê acha que não muda nada ali pra eles? Cê acha isso engraçado? Cê acha isso ofensivo? Cê acha isso? Quero saber Quero saber a sua opinião Me conta aí embaixo Esse é só um update rápido aqui Sobre o RGB10 Max 2 Muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victoria Mini Aqui em todas as redes sociais E como sempre Eu volto No estante No estante No estante Legenda Adriana Zanotto